Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu irei reagir a anti-herói do Ouriço, Shadow, Sonic X, ou seria Sonic X, talvez? Do Manu Kova, foi a última música que ele lançou. Estou curioso, eu não conheço muito sobre o Shadow. Na verdade, eu não conheço muito nem sobre o universo do Sonic. Eu sei muito pouco em questão de história, nome de personagem e tudo mais. Como é só o Sonic, o Tails, o Knuckles, o Dr. Robotnik, só assim de cabeça. É, acho que só realmente, sabe? E ainda assim, só sei que eles são amigos do Sonic ali, mas o Shadow não conhece muita coisa. Então eu espero nessa música aqui, conhecer um pouquinho mais sobre o personagem. O título me chama bastante atenção, anti-herói do Ouriço. O que significaria? Claro, provavelmente o Shadow, imagina por conta do título, ele deve ser um anti-herói. Mas anti-herói do Ouriço, esse do Ouriço, me desperta curiosidade. Que ligação que ele tenha com o Sonic? Não sei, estou curioso e tomara que nessa música eu descubra. Mas antes de dar continuidade ao vídeo, peço pra que, por favor, se inscrevam no canal. A gente tem 6 vídeos novos aqui todos os dias, desde de manhã até de noite. E comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês querem que eu traga para o canal, ok? Mas agora sim, vamos ler em 3, 2, 1 e... já! A criação do doutor Robotini Forma suprema de um projeto Ultrasecré A tropa H não gostou Nossa, a voz aí tá bem diferente nesse início Ok, então ele seria uma criação do doutor Robotini 50 anos depois Doutor Eggman vem me libertar Finalmente vou acordar De todos vou vingar Mas pro plano executor O propósito dele irei ajudar Espere doutor O meu poder vai devastar Boa noite Sonic É um prazer Finalmente te conhecer Ok, então ele tá ajudando o Robotini Esse é o meu poder Ah, eu posso, se não recupero asmeraldas jamais Uma viatura normal Como você não tem chance Eu encontro a minha ser Com apenas uma esmeralda Eu já controlo o poder Com sete esmeraldas do caos Você será o dono do universo Então escute bem Doutor Eggman Com o ganhão é crime Você será em peraço Você será em peraço Você é um verginho O que é a música? A música mudou bastante assim Deu um pouco tempo Eu gostei disso Ok, eu sei bastante desse refrão Fiz algo naquele garoto Me faz lembrar Maria É, eu salvei da exclusão Mas tu pense que tenho um bom coração Na colônia espacial arque O meu plano entrará em ação Vamos por isso, eu e você Vou pôr onde quiser, mas não pode se esconder Acho que pode me mudar, mas não sabe o que eu passei Sou o Vasque e é no seu final Sua velocidade posso compreender Mas seus amigos terão que sofrer Meu poder superior, vejo no que me tornei Lanças! Lanças do carro! Estou sempre à frente Mas não sinto contente Ficarei contente quando exterminar seus Esse não pode ser o meu propósito O garoto estava certo A Maria queria que fosse amigo das pessoas Um caminho no como eu pus Pois na escuridão A sombra que guia as pessoas Para a luz Por que eu não vou Estar ao lado de você Só de sombra Olha o seu sombra E o final também é incrível Porque Super Chegou E só de queimbo na Ionisager É Controle Toca E esse monstro vai perder Em meio à explosão Por você me sacrificar Por você me sacrificar Sayonara Shadow Shadow Ele morreu? Esse não é o meu final Eu voltarei um dia Eu prometo por você, Maria Ele morreu? Não sei Se não deixou Curioso Vou dizer Ok Enfim Nossa Eu gostei bastante dessa música Eu gostei assim Muito da forma como ele contou Sobre Shadow De uma forma assim Que a gente consiga entender Mais ou menos O que aconteceu com o personagem Ah No início eu até estava falando Então pode dizer assim Que eu peguei Prestei 100% de atenção No início Mas Pelo que eu consegui assim Pegar Aparentemente Ele foi uma criação Justamente Do Lá do Do povo que é do mal Ali E Justamente ele ficou Meio que Incômodo Por assim dizer Por 50 anos Mas antes disso E conhecia aquela Maria Que era aquela Como ele falava Durante a música Que queria que ele Fizesse amigos Que era justamente Uma pessoa boa O que me faz Até lembrar assim Um pouco desse clichê De ter um personagem Mal Que muitas vezes Ele faz maldade Por ser manipulado Pelos outros Mas que ele tem assim Uma outra pessoa Fora daquele Bem e mal ali Que já Que é assim Que meio que Motiva ele a se tornar Uma pessoa melhor Sabe? Essa história assim É um tanto quanto Clichê sabe? Não é assim algo Totalmente diferente Sabe? Mas ainda assim É um clichê que eu gosto bastante Histórico bem trabalhado Obviamente Mas enfim Deixem quando ele volta Depois de 50 anos O que me leva a pensar Tipo Quanto tempo Um Obrista assim Alguém Da espécie Da raça Do Sonic Vive? Porque 50 anos É bastante tempo A não ser que Não Eu tava pensando Que talvez ele tivesse assim Congelado Igual que eu coloco Muitas vezes em alguns animes Que congelam E o corpo meio que Não envelhece Não sofre nada com o tempo Não sei Fiquei bem curioso agora Realmente Não sei Agora fiquei com essa dúvida Assim Sobre como ele conseguiu Se manter vivo Enfim Daí aparentemente Ele justamente Tá ali contra o Sonic Feito que ele seja Mais rápido Porque no momento Que aparecem os dois correndo Ele aparentemente Pareça Ele parece ser Um pouco mais rápido Que o Sonic Ele pega as feras Pega as feras Não A esmeralda Desculpa Pega as outras Ah E uma coisa só Que eu não entendi Justamente O que aconteceu assim Que eles já vão direto Para o espaço Logo em seguida Ele tá ali com o Sonic Conhece um menino Que parece Que lembra a Maria Pra ele E daqui um pouco Ele já tá meio que Do bem Claro Ele lembra toda aquela questão Que a Maria queria Que ele ajudasse E tudo mais Em um momento ali Que ele fala Tipo meio que ajudei Mas não significa Que eu sou do bem Eu imagino que ele seja Que aquele personagem Que vai sofrendo assim Aquela leve transformação Eu diria Sabe Aquela leve Mudança de ideais De sair do mal Para bem lentamente Ao longo Mas ainda assim Não entendi assim O ponto sabe Que fez eles irem para o espaço E porque ele realmente mudou Porque ele saiu definitivamente Do lado Do doutor Eggman Então esse ponto assim Ficou meio Meio confuso Eu diria para mim Confuso não Eu realmente não entendi Esse ponto da história Mas enfim E aparentemente No final Ele morre Tipo Ele até fala Que ele voltaria ali E tudo mais Mas ainda assim Terminou de uma forma Que teoricamente Ele morreu Não sei Outro ponto Que eu fiquei Não Não pode dizer Que curioso Mas é que Sei lá Sonic parece que Quando a gente olha assim Muito por cima Obviamente Mas parece sempre Algo tão Infantil Assim Muito entre aspas E sei lá Mataram um personagem Assim Quer dizer Se bem que uns desenhos antigos Faziam umas coisas Bem piores Umas coisas assim Bem duvidosas Então eu não duvido Mas ainda assim Eu diria que é Incomum É essa é a palavra Incomum Enfim Agora deixando um pouco A história de relação Sobre a música Eu gostei muito Da música Principalmente desse refrão Um refrão Ele fica repetindo várias vezes Shadow E justamente termina com Shadow The Hedgehog São coisas que marcam bastante Na música Parece que É como se eu escutasse Na cabeça ainda O refrão Ele cantando Shadow Shadow E alguma coisa Shadow E alguma coisa Não lembra agora de cabeça O que me marcou mesmo Foi esse Shadow Eu gosto muito de refrões assim Que primeiro ele utiliza bastante O nome do personagem Uma coisa que eu gosto muito E depois É justamente Todo esse refrão diferente Esse refrão tem uns efeitos assim De fundo Que era como se fosse Tipo várias pessoas Tipo falando junto Falando junto não Mas Completando as palavras Eu diria Eu sou péssimo Para falar tipo Nomes de efeitos Isso e aquilo Mas enfim Só estou tentando assim Comentar Estou tentando explicar assim O que me chamou a atenção Que justamente Ali em muitos momentos do refrão Tem uma coisinha assim Ou outra assim De fundo Que meio que completa assim O refrão E acaba sendo Deixando o refrão Uma coisa totalmente diferente Um refrão muito marcante O que me surpreende também É a forma como ele cantou Essa música Ele cantou assim O tom de voz Que ele cantou essa música Foi bem diferente Tanto que inicialmente Nem parecia assim A voz dele normal Assim da maioria das músicas Então me surpreendeu bastante Ainda assim gostei bastante Da música Ele cantou de uma forma Diferente Eu gosto justamente Quando cantores de músicas Geek Trata essa forma diferente De cantar Muitas vezes uma forma Nova Que encaixa melhor Com aquele personagem Que estão cantando Ou que às vezes Nem encaixa tão bem Mas que tá assim Uma coisa nova Assim para a música Sabe? Uma forma de cantar nova Para a música Eu gosto justamente Quando os canais vão sempre Se inovando Trazendo coisas diferentes E tudo mais Inclusive esse refrão É um ótimo exemplo Eu também tinha um refrão Bem diferente Nunca escutei um refrão assim E que eu não sei porque Até a vibe do refrão Pode ser muito aleatório Que eu falar Mas a vibe do Que o refrão tem Eu consigo Relacionar perfeitamente Com uma corrida Não sei porque Parece muito Uma Pro meu cérebro Relacionar facilmente Com uma corrida Não sei se é porque Quando eu lembro de Sonic Eu lembro daqueles jogos Outro Sonic De corrida e tal E Sei lá Porque tem um momento Que parece tipo Uma torcida de fundo Não sei Mas não sei porque Não sei se explicar Mas meu cérebro Relaciona facilmente Com uma corrida Qual o problema Do meu cérebro? O que que tem a ver Uma música com uma corrida? Mas enfim Eu queria só dizer que Gostei realmente muito Essa música Pude entender um pouquinho melhor Quem é o Shadow Fiquei ainda com algumas dúvidas Algumas dúvidas Algumas dúvidas da história Mas já Consegui entender muito mais Sobre o personagem Bastante coisa na verdade Foram literalmente Uns dois ou três pontos E Desculpa Foram Literalmente uns dois ou três pontos Que Por mais que eles sejam Importantes Eu diria Para a história Ainda assim Comparado com tudo Que eu descobri sobre o personagem Acabam ficando mais De lado realmente Isso Então eu descobri muita coisa Sobre ele Gostei muito da música Uma música bem diferente Com uma forma de cantar diferente Com um ótimo refrão Que marca bastante Que utiliza bem O nome do personagem Coisa que eu já comentei Em outros vídeos Que uma coisa que eu gosto Nas músicas geek É Nomes de personagens Ainda mais se for no refrão Perfeito Então Gostei realmente muito Dessa música Ah E sobre o título da música Anti-herói do Ouriço Anti-herói Justamente por ele ser Um anti-herói Obviamente Mas antes eu comentei Que eu estava com dúvida Por conta desse Do Ouriço Mas agora eu posso entender Que justamente não tem Um grande significado Assim Porque A música dá a entender Que ele é meio que O inimigo do Sonic Sabe Para depois justamente Se tornar um anti-herói Enfim Então Acho que não tenho mais nada Para comentar Hum Não Então o vídeo foi esse O link do vídeo original Estará aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau